O átice da cabine influencia na secagem? Não, o átice da cabine não influencia na secagem, o átice da cabine influencia que quanto mais o átice ela tem, mais muita gente, ai, não acredito nisso, mas só vocês estudarem um pouquinho, quanto mais o átice tem a cabine, mais energia ela puxa, por exemplo, a cabine que tem muito frufru, né, toda digital, tem muita coisa, ela vai ter mais o átice porque ela vai precisar puxar mais energia pra isso, pra funcionalidade dela, entende? Mas isso não vai interferir na secagem do produto. Graças, os materiais que não podem ir na autoclave, no caso os gels, como fazer? Hum, boa pergunta, vocês nunca pensaram nisso, gente? Se eu uso um gel numa cliente, uso em outra, se eu uso o higienizador, se eu uso higienizador, gente, tô ficando louca já, se eu uso o primer, né, se eu uso um produto em uma cliente, uso em outra, em outra, porque, né, não, é, prolifera uma bactéria ali dentro. Já pararam pra pensar nisso? Vocês nunca fizeram essa pergunta. O que que acontece? É, eu não posso ficar olhando os comentários, né, tem que tirar. Primeiro, né, que os produtos são químicos, né, é, por exemplo, o Prime, o Prime é um produto forte, né, então, tem essa questão. E uma outra questão também é que o produto não tem água, então, é, quimicamente, né, não teria como ele fazer essa proliferação ali dentro, entendeu? Mas, é uma coisa pra gente perguntar pro Gustavo também, pra ele explicar pra gente com detalhes, tá bom? Porque eu já li sobre isso porque era uma curiosidade minha. Eu falei, meu Deus, mas ué, se a gente esteriliza a caramba toda, né? E por que o gel, porque, né, os produtos, não. Então, é, como é que faz, né, com os produtos? Então, é, eu li falando sobre isso, que os produtos, eles não tem água, então, não há essa proliferação ali de bactéria. E outra coisa também é que o produto é químico, né, tem, tem produtos que tem química forte, né, então, e por não ter água, não, quimicamente, não há essa proliferação. Grazi, por quanto tempo podemos deixar os alongamentos, já é o fibra de vidro? E eternamente, enquanto ela quiser. O que que acontece, gente? Vou falar sobre algumas coisas, tá? É, eu acho, eu acho não. São, é, coisas que vocês precisam falar, cliente, de vocês. Um, se eu uso gel, cover, por exemplo, na unha da minha cliente, que são géis ou acrílicos, né, de cor, né, que tampam a unha, que escondem a unha, eu tenho necessidade de retirar de vez em quando. Por quê? Porque é algo que tá escondendo a unha da minha cliente e, cara, eu não sei o que está acontecendo ali dentro. Então, eu tenho que fazer a retirada. Isso são coisas pra vocês, até mesmo, passar pro cliente. Porque, às vezes, você trabalha com gel de cor nela e, um belo dia, você aprende e fala que vai retirar. Ela fala, tá louca, eu vou ter que pagar pra fazer de novo, enfim. A cliente que quer um gel cover, quer trabalhar com gel de cor, que esconde a unha, ela precisa estar consciente disso, tá? Que, de tempo em tempo, ela vai ter que fazer essa retirada pra ver o que tá acontecendo ali dentro. Porque é um gel que esconde a unha natural. E muitas coisas que acontecem na saúde, né, da gente, aparecem através da unha, né? Demonstram através das unhas. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, seria um caso de fazer a retirada de vez em quando, ok? Bom, uma outra coisa também importante é falar pra cliente não ficar tanto tempo com esmalte na unha. Porque, às vezes, a cliente, ela pinta a unha, por exemplo, de esmalte vermelho e fica uma eternidade. Se a cliente volta com 60 dias e ela volta com o mesmo esmalte que você pintou a unha nela, entendeu? Então, que foi o caso daquela modelo, né, sei lá, que era aquela mulher que teve lá o problema na unha e viu quando já tava, né, complicado. Por quê? Porque vivia com a unha pintada e não tinha noção do que estava acontecendo ali dentro. Então, a nossa unha, a gente precisa estar sempre atentas a ela, tá? Então, falar pra cliente de vocês o quê? Não ficar com a unha pintada o tempo todo, né? Ela precisa ver o que tá acontecendo na unha dela. Então, essa é uma informação. Outra coisa importante é... Falei pra vocês que a nossa unha, ela contém óleo, né? E o que que acontece? Os produtos que a gente utiliza na unha da cliente, querendo ou não, são químicos, né, gente? Então, geralmente, quando a gente não utiliza o alongamento, né? A gente tem formas de hidratar a nossa unha. Com o alongamento, você nunca hidrata a unha, né? Você só coloca produto químico, 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 químico. Tem cliente que fica quatro, cinco anos com alongamento. Então, quando essa cliente retirar o alongamento, essa cliente que ficou muito tempo com alongamento, ela vai ter a necessidade de fazer hidratação dessa unha. Graças, por que algumas clientes falam que as pontas dos dedos ficam sensíveis, doloridas no dia seguinte? Gente, olha só. A cliente que nunca usou alongamento, e geralmente as clientes têm unha fraquinha também, fininha, né? Até de você ficar lixando quando você tá dando um acabamento, fica dolorida depois, tá? Se o gel esquentar na cabine, então nem se fala, né? Porque hoje eu usei esse cover da cola aqui, cara, eu levantei, que cano, sério. Levantei que eu não sabia que ele queimava. Gente, sério, eu não sabia que o gel queimava. Eu levantei, que cano, que cano, hein? De tanto que doeu. Cara, socorro. E agora ele tá doloridinho, tá? Então, assim, se esquentar na cabine, vai ficar dolorido. Mas pode ser também que não esquente e fique dolorido. Por quê? Às vezes a unha da cliente é sensível, unha fina, né? Só de você lixar, né? Que você fica movimentando a unha ali, já fica dolorido. Então, é bem importante manter, segurar mesmo a unha dela na hora de lixar pra tomar cuidado. Outra coisa também é que você fez uma curvatura na unha da cliente, né? Então, tem algo duro em cima da unha dela. Então, é tudo isso, tá? Mas fica em média uns três, quatro dias e depois para. A Poliana perguntou. Por que os produtos podem causar reações alérgicas? E um pouco sobre as matérias-primas. Poliana, as matérias-primas a gente vai deixar pro Gustavo. E até mesmo a alergia também. A dermatite, a gente vai conversar com ele também, tá? Mas, já vou adiantar algumas coisas pra você. Por exemplo, a gente pode ter alergia em tudo na vida, né, gente? Eu conheci uma moça em Brasília, um tempo atrás, que ela teve problema com água. Então, até pra tomar banho, ela tomava rápido. Porque o corpo dela ficava todo pipocado por causa da água. Então, olha só, uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. E nunca imaginei que pudesse existir. Tipo, se uma alergia à água, né? Mas pode. Tem gente que ter alergia ou só banana, fruta, qualquer fruta, leite. Enfim, né? É uma infinidade de coisas que pode acontecer. Então, por que a cliente não pode ter alergia um produto também, né? Só que, gente, são coisas diferentes. Ah, por exemplo, os produtos, né? Como eu falei, cada marca tem químicas que é geral. Que todos os produtos tem que ter, senão eles não funcionariam, né? Mas tem, cada marca trabalha com algumas químicas também específicas, né? Ah, eu quero que o meu gel seja mais de cor. Então, ele vai ter mais pigmento. Ah, eu quero que o meu gel tenha mais polímero. Eu quero que o meu gel tenha mais isso. Eu quero que o meu gel tenha mais aquilo. Ou eu quero que o meu gel tenha isso. Por exemplo, tem produtos que tem inibidor, né? O que faz o gel não amarelar dentro da cabine, né? Alguns géis não tem. Então, são algumas coisas que tem dentro do produto e não necessariamente tem que ter dentro do outro. Então, assim, existem várias formas aí. Existe, pode ser que a cliente tenha alergia a um produto específico que tenha em todos os produtos. Então, nesse caso, ela não vai poder fazer o alongamento de forma nenhuma. Porque todos os produtos vão ter essa mesma, essa química que ela tem alergia. Existe que a cliente tenha alergia a uma química específica que tem dentro de uma marca X. É um exemplo, tá? Então, significa que se eu mudar de produto, ela não vai ter essa alergia. Porque a alergia que ela tem é de uma química que tem dentro da marca tal e não tem dentro da outra. Tá entendendo? E existe também a dermatite de contato causada, causada não, forçada. O que que seria isso? Vou contar um exemplo pra vocês. Eu tinha uma cliente, a Mariana. Se ela estiver assistindo minha live aqui, mas eu acredito que não. A Mariana, ela fazia a unha comigo muito tempo. Desde quando ela começou a faculdade. Isso há anos atrás. E o que que acontece? Teve uma época que eu dei uma pausa. E eu usava os produtos da Piu Bela nela. E a Mariana fazia unha comigo muito tempo. Ela nunca teve alergia ao produto. Nunca. E quando eu dei essa pausa, né? O que que aconteceu? Mariana comprou os produtos da Piu Bela. Comprou a cabine, comprou as coisas. E começou a fazer nela mesma. Começou a fazer nela mesma. E o que que aconteceu? Aconteceu que a Mariana um dia ligou pra mim e falou Grazi, os meus dedos estão em carne viva. Eu falei, como assim? Ela falou pra mim, é porque eu tô fazendo a minha unha. Eu mesma tô fazendo a minha unha de fibra em casa. E cara, meus dedos estão em carne viva. Aí, ela mandou foto pra mim. Pra vocês terem uma noção. Eu acho que eu tenho até foto dela aqui no meu Instagram. Da unha dela. Lá no finalzinho do Instagram. Pra vocês terem noção, a unha dela foi acontecendo. Na unha mesmo, em si. A unha dela ficou igual aquelas pessoas que tem unheiro na unha. Sabe? Que fica toda deformada a unha. A unha dela ficou daquela forma. E ela nunca teve a religião dos produtos da Piu Bela. Que era o produto que eu, na época, usava nela. Então, o que que foi? Ela teve uma dermatite de contato feia. Por quê? Simplesmente por causa de ficar encostando o produto na pele. Porque o produto escorria. Escorria. Entendeu? Tirava a cutícula funda lá e... Ia produto. Então, ela forçou uma reação alérgica. Ela forçou uma dermatite ali naquele caso. Tá entendendo? Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Então, às vezes, você... Se o seu cliente não tem uma alergia, você acaba forçando ela a ter uma alergia. Porque você tá encostando tudo na pele. Porque você tá levando, levando, levando. Entendeu? Enfim... Outra coisa também é algumas marcas de produtos, né? Alguns produtos... E isso é uma coisa que eu quero muito conversar com o Gustavo aqui também. O quê? Essa diferença tão grande de preço... Gente, é uma diferença muito grande de preço, né? Não é só a diferença de preço. É a diferença de química também, né? Porque não tem como um produto de, tipo, de 10 reais ser a mesma coisa de um produto de 100, de 80. Tá entendendo? Não tem como. Pro produto chegar na mão de vocês a 10 reais, significa que o cara que fez o produto, ele teve... De custo quanto? Um real? Nenhum real de custo que ele teve. Então, se você vai falar pra mim que ele usou a mesma química do produto de 80, de 100 reais... Não foi, não foi, não foi, não foi mesmo. Tá entendendo? Então, pode ser que... Aí você vai olhar, geralmente, nos grupos, né? E você vê que são os produtos que mais causam alergia. Mas por quê? Porque aí você vai ver, tem uma porrada de diluidor. O diluidor é o que mais causa alergia. Que tem, sabe? Mas química feia. E, às vezes, muitas químicas não são nem apropriadas para essa área, a área da beleza, né? Porque tem químicas que são químicas da estética, né? Que são utilizadas no produto de cabelo, no produto de unha, no produto disso, no produto daquilo. E tem outros produtos que o nome é o mesmo, mas eles não são direcionados pra essa área. Eles são direcionados pra outras coisas. São produtos, às vezes, mais fortes. Às vezes, produtos que têm outros tipos de química junto. Então, não são direcionados pra nossa área, né? Pra área de estética. Então, o que que acontece? Pode causar reações alérgicas, né? Mas, por quê? Porque são utilizados outros tipos de químicas que são mais em conta, né? Pra quê? Pra que o produto fique mais barato. Entendeu? Então, é muito complicado. Entendeu? Aí, geralmente, esses produtos também não são registrados na Anvisa. Por quê? Porque quando bater na mão da Anvisa, a Anvisa olhar e ver que, né? Que tem um produto, alguma coisa que não é direcionado pro alongamento, não vai passar no registro da Anvisa. A Anvisa vai tirar do mercado. Então, tem aquela coisa toda, entende? Grazi, por que algumas cabines esquentam a unha normal? Então, na verdade, não é nem a cabine que esquenta, né? O que esquenta é um gel. Entendeu? Não é cabine, é um gel. Grazi, esteticamente, tem que ter alongamento também para passar mais confiança para as minhas clientes? Gente, eu falo isso muito com as minhas alunas. Por quê? Ah, não necessariamente eu teria que utilizar o alongamento porque eu trabalho com alongamento. Mas, você compraria, por exemplo, falar uma marca. Ah, tá. Vamos supor que eu sou distribuidora do gel da Piu Bela. É só um exemplo, tá, gente? E você nunca me vê trabalhando com o gel da Piu Bela. Você só me vê trabalhando com o gel da Cútil. Qual o produto que você vai comprar? Da Piu Bela ou da Cútil? Você vai falar o quê pra mim? Grazi? Mas, caramba, você tenta sempre me vender o gel da Piu Bela. Mas, você nunca usa o gel da Piu Bela. Você só usa o gel da Cútil. Tá entendendo? Então, é a mesma coisa. É... É o meu cartão de visita, né? Como que eu vou falar assim? A cliente, geralmente, ela vai perguntar. Grazi, mas é um Edgel? A unha de fibra dá fungo? Não, porque é assim, assim, assado. Grazi, mas a unha de fibra estraga a unha? Não. Não estraga porque só se acontecer isso, isso, isso. Grazi, mas a unha de gel... É isso, isso, isso. Nossa, Grazi, mas se é tão bom, se é isso tudo que você fala, por que você também não usa? Eu vou falar o quê pra minha cliente? Ah, porque eu não gosto. A Grazi não gosta de unha, ela trabalha com a unha, não gosta de unha. Se tem alguma coisa que tem de errado, né? Então, ela sabe que estraga a unha e ela não usa pra não estragar a unha dela, mas tá querendo enfiar a unha em mim. Você tá entendendo, gente? Então, a unha é o meu cartão de visita. Tanto é que quando a cliente, ela senta na minha mesa, a primeira coisa que ela faz, que ela senta na minha cadeira, né? Na verdade. A primeira coisa que ela vai fazer é olhar pra minha unha, tá entendendo? Então, assim, a unha é o meu cartão de visita, né, gente? Como é que eu vou vender algo que eu não uso? Grazi, eu não gosto de unha tão comprida. Usa curtinha, não tem problema. Grazi, a minha unha já é tão comprida, minha unha já é longa. Eu já tenho a minha unha forte, grande. Faz um banho de gel. Faz uma blindagem. Entendeu? A Tereza perguntou. Grazi, consigo aprender online? Gente, aí você pode perguntar pras meninas que já fizeram curso online ou que estão fazendo curso online, que elas vão te responder. Porque eu falar é meio que... Como é que você fala? Ai, Grazi, tá querendo vender curso, né? Mas pode perguntar pra elas, que elas vão te falar, tipo, né? Por elas, tá? Mas, no meu ponto de vista, tá? Eu, online, eu acho que você aprende mais do que o presencial. Porque por mais que o presencial eu esteja ali, do seu lado, ali, pegando na sua mão, fazendo você fazer o certo, no outro dia, você não vai lembrar da metade das coisas que eu falei. Não vai, literalmente, lembrar. Você vai falar, caramba, a Grazi falou isso, mas eu não lembro. Entendeu? Isso quando você não anota e você fala, caramba, o que que é isso? Eu anotei, mas o que que é isso aqui mesmo? Tô falando porque eu sou assim, entendeu, gente? Então, o online não. O online você vai ter um ano pra você estudar, 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 estudar e voltar e voltar e voltar. E tem muita aluna que, às vezes, tem dificuldade porque elas não estudam. Ou, às vezes, elas têm um curso ali na mão delas e elas podem voltar quantas vezes elas quiserem e elas não voltam. Ou, às vezes, elas podem ligar o vídeo e fazer a unha junto com o vídeo. Para, faz, dá play, continua, vê, opa, errei, volta, entendeu? Juntinho com o vídeo, que no final vai ter igual o vídeo. E, às vezes, elas não fazem. Então, eu falo que o online você consegue, sim, aprender, né? Até melhor do que o presencial. Só tem que ter força de vontade. Tem que fazer o curso, entendeu? Tem que voltar, fazer, ler, estudar, aprender, ver o vídeo, 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 entendeu? Porque não tem, é igual o personal, né? Academia funciona? Funciona se você fizer. Mas, quando você tem um personal, funciona melhor por quê? Porque o personal tá ali. Vai, 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 faz, faz, faz. Tá acabando, tá acabando, faz, né? Mas, se você não tiver o personal, mas você chegar na academia, você ter o foco, você ter a determinação de fazer, funciona. Entendeu? É a mesma coisa. A Débora falou, é o curso mais completo e seguro que já fiz. Que bom, fico feliz, Débora. Grazi, tu indica alguma fibra? Então, eu trabalho com a Fiber Clean, tá? Já usei uma porrada de fibra, mas tudo me dava coceira, pinicava. Aí, eu comecei a usar a Fiber Clean, fixei ela porque ela não me dá coceira. Grazi, o óleo de melaleco, pode recomendar a cliente para fazer o... Após fazer o alongamento para prevenir fungo? Eles, não, ela não tem necessidade. Porque só vai dar o fungo por alguns motivos. Um, o gel, o produto não está polimerizado corretamente, né? E está úmido, que pode causar o fungo. Dois, ela tem descolamento, aí vai dar infiltração e ela não vir, né? Para poder arrumar isso, tá? Então, pode causar um fungo. Terceiro, gente. Ela não deixar você limpar a unha dela embaixo e ter infiltração pela parte de baixo. A unha natural descolada o alongamento e ter infiltração pode causar o fungo. Quarto, a cliente fica com a unha muito suja embaixo, tá? Então, tem que falar com a cliente de vocês, tá bom? Eu tenho, na verdade, tinha, né? Algumas clientes que aconteciam isso, na verdade, eram duas. As outras, não. Mas, eu chamei a atenção delas, tá? Por quê? Porque é uma responsabilidade, né? Então, a causa vai cair em cima de você. Então, é muito importante que a primeira vez que a cliente checa a unha imunda embaixo, você já fale com ela. Porque, às vezes, tem cliente que vem com o resto de comida embaixo da unha. Que vem com o resto de creme de cabelo, creme de subaco embaixo da unha, gente. E tem que falar, entendeu? E eu falava, olha, compra uma escovinha, tá? De escovinha de roupa, qualquer escovinha. E passa embaixo, porque a unha não pode ficar suja desse jeito. Se ficar suja, você vai ter um fungo aí nessa unha. A gente vai ter que tirar toda a unha. Não pode. Tem a unha, tem que tá limpa embaixo. Entendeu? Acabou de fazer? Passa a escovinha. Passa a escovinha. A unha tem que tá limpa. Entendeu? É muito importante falar isso pro cliente. Quais os cuidados pra quem treina na própria unha? Então, o primeiro cuidado é retirar da forma certa, né? Porque imagina, se cada vez que você fazer a retirada do seu alongamento, você... O pessoal tá rindo que eu falei isso lá. Gente, mas é verdade. Imagina se cada vez... Gente, tá tenso aqui. Essa cachorra. Imagina se cada vez que você fizer o alongamento, você retirar da forma incorreta e... Gente, deu uma pausa aqui, voltou. Tô falando, imagina se cada vez que você retirar o alongamento da sua unha, você retirar aí três camadas da sua unha junto, cinco camadas junto. Aí, lascou-se, né? Então, você vai ficar com a unha super fraca, tá? É retirar com cuidado. Se você vai treinar na sua própria unha, não tem necessidade nem de você retirar o gel todo. Deixa aí a camadinha, 10% de gel aí e... Mantenha. Faz o alongamento, entendeu? No dia que retirar tudo... Ah, Grazi, agora eu vou retirar tudo. Faz a retirada e já começa a hidratar a unha, tá bom? Pra que ela volte a flexibilidade dela, hidrata ela pra ela ir voltando ao normal. Grazi, hoje eu fui comprar óleo de melaleuca, num lugar estava R$4,99 e o outro R$29,99. Daniela, então, é saber o quê? Pode ser que o... Pode ser, né, que o de R$4,99, às vezes tem só uma porcentagem do óleo de melaleuca e tenha outras coisas também junto, tá? O óleo de melaleuca pra poder fazer o tratamento de fungo, né, de micose, tem que ser o óleo de melaleuca 100%, o óleo puro, tá? Aí, geralmente, o óleo puro, ele é mais caro porque ele é puro, tá? É... Masterclass em junho irá acontecer? Sou de outra cidade e quero ir. Gente, beleza. Foi bom ter falado isso pra eu poder já deixar claro. Provavelmente não, né? Provavelmente não. Não vai acontecer em junho, tá bom? Por quê? A gente acredita que até junho as coisas ainda talvez não estejam muito... Muito legal ainda, né? E muita gente precisa de comprar as espaçagens antes, então acaba ficando uma coisa complicada, né? Então, a gente preferiu porque, na verdade, já iria acontecer o em junho, dia 28, 29 de junho e iria acontecer também o em novembro, tá? Aí, o que a gente fez? A gente tirou o de junho, né, por causa desse problema e manteve o de novembro. Então, o de novembro vai acontecer. Gente, o óleo de girassol é ótimo pra hidratar. Ótimo, tá bom? Inclusive, né, também pra quem tem dermatite de contato, é ótimo. Tem que ser o óleo de girassol também, 100%, tá bom? É ótimo pra quem tem dermatite de contato, pra quem tem a pele ressecada. Até mesmo pra vocês que, às vezes, teve alergia ou fica coçando, né? Toda vez que usa um produto, às vezes você é profissional, né, tá trabalhando. Passa, você pode passar o óleo de girassol antes nos braços. Apesar, né, de você trabalhar de jaleco, mas tem gente que meia trabalhando de jaleco tem esse problema. Passa o óleo de girassol porque o pozinho, né, vai ficar no óleo e não vai ir na sua pele, entendeu? É muito bom. Alguém perguntou, interfere o fundo da cabine por dentro ser branco ou preto? Minha grande dúvida. Sim, tá? A cabine, geralmente, clara, né, elas são melhores, tá? Porque reflete, né, então são melhores, tá bom? Cabine escura, né, é como se tivesse uma sombra ali dentro, tá bom? Ah, alguém falou, nervosa porque faço tudo errado. Então, relaxa e tenta fazer o certo, porque que bom, né, que você já sabe que você faz tudo errado, né? Pior é quem faz errado e não sabe que faz errado, aí complica as coisas. Agora, se você faz errado e sabe que faz errado, ótimo. Significa que você tem como consertar porque você já sabe que você tá fazendo errado, já sabe onde você tá indo errado. Agora, quem não sabe, quem faz, olha e fala que tá certo, não sei o que tem de errado. Aí que é complicado, né, porque quem erra sem saber que tá errando, não sabe consertar, né? Então, que bom. A Cleice perguntou, fala como tem que ser a mesa de trabalho, Grazi. Gente, tua mesa de trabalho tem que ser o essencial que você vai usar, entendeu? Tem que ser limpa, tem que ter uma altura legal, né? Não pode ser muito baixa, também não pode ser muito alta. A cadeira também, entendeu? O cotovelo tem que tá sempre em direção à mesa, porque você não pode fazer isso aqui pra trabalhar, tá? Então, você tem que trabalhar confortável e o cotovelo estar em cima da mesa, sem precisar de você fazer isso aqui. Então, é isso. A mesa tem que tá limpa, tá, gente? Limpa. O vidro é muito bom em cima da mesa, porque não vai sujeira, você não estraga a mesa com facilidade, mas ao mesmo tempo, ele é mais fácil de limpar, né? Mas ao mesmo tempo, na hora de tirar foto não é muito legal, porque dá reflexo. Então, tem que ter alguma coisa ali pra poder tirar foto. Mesa tem que estar somente o que você vai utilizar, entendeu? Os produtos que você usa diariamente, tipo os preparadores, higienizador, o gel, tipo 50 gel em cima da mesa não vai ficar legal. Graça, minha mesa é cheia de glitter, você vai usar o glitter? Não. Então, ele não tem que estar em cima da mesa. Em cima da mesa, somente o que vai usar? Cabine, o motor, os produtos que você usa todos os dias, toda hora, em todas as clientes, ele fica em cima da mesa. O resto você guarda, só pega quando for utilizar, tá entendendo? Então, a mesa tá clean, entendeu? Tá tranquila, tá sem muita bagunça, sem muita não, sem bagunça, limpa, organizada, entendeu? Os produtos que você utiliza em cima da mesa, não tira os rótulos dos produtos, deixa os rótulos dos produtos bonitinhos. Tem muita gente que tira os rótulos dos produtos, que tem medo da cliente ver o produto e começar a fazer unha também. Gente, deixa a cliente fazer unha se ela quiser, pelo amor de Deus. Deixa os rótulos dos produtos, porque eu quero mesmo, é mostrar pra minha cliente que eu uso produto de qualidade. Então, deixa ela ver os produtos que você tá utilizando, tá bom? Ai, meu Deus. Jéssica, como faço para participar da comunidade no Facebook? Jéssica, se você for aluna do curso online, é só você pedir a solicitação lá, o link tá dentro da... Dentro da plataforma do curso online. Você vai pedir pra participar lá e vai colocar, né, se você aceita as regras lá do Facebook, e colocar o seu e-mail, tem que ser o mesmo e-mail que você comprou o curso online. A Valesca perguntou as clientes... Acho que ficou incompleto aqui as clientes, porque muito sobre a radiação da cabine, se realmente é cancerígena. Valesca, é uma pergunta também que a gente vai fazer pro Gustavo, tá bom? Mas, não. Não é cancerígena, tá bom? Mas o Gustavo vai explicar detalhadamente pra vocês por quê, tá bom? E depois eu posso fazer um post também aí no feed, né, explicando pra vocês por quê não, tá bom? Inclusive, tem vários, cara, se a cabine dá câncer, gente, tudo então dá câncer, né, porque os tratamentos estéticos, tudo usa-se a mesma coisa que a gente usa, né, que é o V, tá bom? Então, é... não, tá bom? E outra coisa também, gente, mesmo que ela causasse, cara, o tempo de exposição dentro dela, gente, tipo... Não tem nem cooperação, entendeu? Porque não tem nem lógica, tá? Porque é muito, 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 muito pouco tempo de exposição. Você teria que ficar uns 200 anos fazendo alongamento pra você ter um problema, entendeu? Pelo menos 200 anos fazendo alongamento, colocando a mão da cabine pra você fazer. Mas a gente nem dura 200 anos, né? Então, não, tá bom? Então, outra coisa também, gente, é... Quer falar? Não lembro, gente. Meu Deus, minha cabeça é muito ruim, cara. Eu ia falar isso. Ah, lembrei. A cliente se preocupa tanto, né, que a cabine vai dar câncer. Aí você pergunta pra cliente assim. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você acorda de manhã, você passa protetor solar? Aí eu passo no rosto. Mas e na mão, no braço? Você passa? Porque você fica 24 horas nas luzes, né? Embaixo das luzes. Tudo bem. Aí você faz outra pergunta pro seu cliente. Beleza. Tá com medo da cabine, né? Mas quando você sai no sol, você passa protetor solar? Aí eu passo. Passo sempre protetor solar no meu rosto, né? Pra não manchar. Muito legal. Mas você passa assim na sua orelha. Você passa no coro. Você passa no ombro, no braço, no pé, né? Porque às vezes você anda duas horas no sol, três horas no sol. Você anda todo santo dia no sol. E você passa protetor solar assim no corpo todo? Não. Então. Pois é, né? Gente, é meio que isso, entendeu? Gente, mas eu acho que é isso, né? Acho que eu respondi a grande maioria das perguntas. Quero muito, muito, muito que vocês façam um grande favor pra mim. Que vocês anotem, tá? No caderninho de vocês aí agora. Todas as perguntas que vocês têm dúvida relacionado. Tudo. A cabine, a química dos produtos. Tudo que vocês têm dúvida, gente, que seja relevante. Pelo amor de Deus. Ainda vai fazer algumas perguntas pro Gustavo lá pra ele rir de mim não, hein, gente? Socorro. Gente, brincadeira. Coloco todas as dúvidas de vocês relacionadas aos produtos. A química dos produtos. A cabine, enfim. O que vocês tiverem dúvida, anotem, tá? Pra vocês me falarem no dia da live. A live vai ser quinta-feira, oito horas da noite, gente. Então, anotem pra gente poder fazer essas perguntas pra eles juntas, tá bom? Então, acho que é isso. Um grande beijo pra vocês. Obrigada, tá? Pra vocês estarem aqui na live comigo. E eu acho que é isso aí. Tá bom? Então, ó. Beijo. Ah, e a gente aproveita pra perguntar pra eles se a gente pode usar acetona com acetato na unha da cliente, tá bom, gente? Então, é isso, ó. Beijo pra vocês. E a gente se fala. Tchau, tchau. Tchau, tchau.